Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam felizes como eu estou feliz hoje. Sabe, depois de uma manifestação tão linda que teve no sábado, a felicidade vem sendo constante. Eu fiquei realmente maravilhado em ver as pessoas saindo de suas casas, mesmo em meio a uma pandemia, com a imprensa colocando todo tipo de medo, todo tipo de assombração em cima das pessoas, cerca de 25 milhões de pessoas saindo de casa, saindo para apoiar um presidente honesto, saindo para lutar contra a tirania, é a tirania que está sendo imposta por outros poderes, saindo para lutar contra o lockdown, para lutar contra a falta de liberdade pelos seus direitos básicos. Tudo isso que aconteceu se resume à luta por liberdade. O povo não quer ser escravo e nós vamos falar sobre isso hoje, tá certo? Ontem passei o dia assim mais relax, mais tranquilo, porque realmente estava apreensivo com algumas coisas que vinham ocorrendo durante a semana aí, mas depois de sábado, gente, as esperanças se renovam, as forças vêm mais forte ainda, nós conseguimos ter mais força, conseguimos ter mais garra, sabe? A união realmente faz a força e nós demonstramos isso no sábado. Foi lindo de se ver. Eu queria pedir a vocês, antes de continuar no assunto aí, me aprofundar, que não está inscrito no canal, se inscreva no canal. É importantíssimo, gente. O canal foi desmonetizado, o canal está passando por um corte no seu alcance, então eu preciso da ajuda de vocês. Não está inscrito? Se inscreva no canal, deixe o seu like, o principal, deixe um comentário falando o nome da cidade, de onde você está. Me conte se você foi nas manifestações na sua cidade, como foi? Eu gosto de ler, eu leio os comentários. Eu não consigo responder a todos, porque realmente está ficando, cada dia, graças a Deus, maior a quantidade de comentários, então eu não consigo responder a todos, mas sempre estou respondendo. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo, tá certo? Temos também o canal Daniel Barros, que foi criado justamente pela desmonetização e o corte de alcance desse aqui, para mantermos o alcance. Então eu posto o vídeo aqui e posto o vídeo lá também. Então eu peço a colaboração de vocês, é importantíssimo. Se inscrevam no canal Daniel Barros, está aí na descrição o link. Temos também canal no Telegram, temos o Parler, temos Instagram, temos o Twitter, arroba Daniel Barros 38, pode me seguir lá no Instagram, arroba Expresso Conservador, tá certo? É importantíssimo. O presidente havia pedido um sinal, olha, eu faço o que o povo quiser, eu faço a vontade do povo, eu sou leal à vontade do povo, pois o povo deu o sinal. O povo foi às ruas em massa. Isso nos trouxe esperança. Eu estava na Avenida Paulista, foi emocionante. Pela primeira vez na vida, eu estive lá em cima do trio lá no caminhão, falei com vocês, falei com todo mundo que estava lá, uma coisa linda de se ver, gente. Eu olhava para a direita, não via fim, olhava aqui para o lado esquerdo e não via fim. Não conseguia enxergar o final das pessoas, aquele mar de gente. Tudo em nome de uma coisa, liberdade. E é isso que a gente tem que buscar, que a gente tem que lutar. Teve repercussão essas manifestações? Com certeza teve. Negativas e positivas. As repercussões positivas é o que, olha, eles viram o tamanho da manifestação, viram que não vão conseguir derrubar Bolsonaro sem derrubar o povo. O povo mantém Bolsonaro. Com a ajuda de Deus, o povo está mantendo Bolsonaro na presidência da República. Não fosse isso, eles já teriam dado um jeito de derrubar Bolsonaro. Mas, graças a Deus e ao povo, Bolsonaro vem se mantendo. Esse foi o principal recado. O recado mais, assim, a repercussão mais positiva. Eles viram, olha, não dá para mexer com o cara. O povo está com ele. Aí você pega as repercussões negativas, as falas negativas, né? Não é nem repercussão, é a fala. Você pega assim, Jorge Cajuru. Ah, esse povo que foi para a rua, ou ele é pago ou é alienado. Por quê? Ele está em crédito. Olha, o tanto que acusam o presidente, o povo continua apoiando. E vamos continuar apoiando. Estamos com Bolsonaro até o fim. Jorge Cajuru, ele se perdeu na sua tentativa de derrubar o presidente. Ele deu um tiro no seu pé. Ele que ainda tinha o carinho de algumas pessoas, eu particularmente, não era muito fã dele, nunca fui, mas não tinha nada contra ainda. A partir daquele momento, ele passou, sabe? Ele caiu totalmente em desgraça com a maioria do Brasil. Então, ele deu um tiro no pé. Agora, ele faz o quê? Ele ataca muitas das pessoas que votaram nele. Porque lá em Goiás, muitas dessas pessoas que defendem o Bolsonaro votaram no Cajuru. Porque ele estava ali brigando, falando, parecendo que era uma pessoa, e na realidade ele é outra, porque ele é uma pessoa sem caráter. Uma pessoa que faz o que ele fez, para mim não tem caráter. Tá certo? Vemos aí Randolph Rodrigues fazendo discurso, comparando Bolsonaro a Hitler. gente, tudo falácia. Ele sabe que a CPI, que já era uma CPI sem validade, uma CPI por ser presidida, por quem é? Um cara que já foi investigado até por pedofilia. Tá certo? Desvios de dinheiro na saúde. E se safou por conta de outros políticos que o ajudaram, não tem validade. Você pega o relator, aí você fala assim, vamos ver os outros membros da CPI. Você pega o relator, um cara com trocentes processos no STF, um cara para investigar o seu próprio filho, que é conhecido por ser uma pessoa sem escrúpulos. Que validade que vai ter? O povo vai apoiar uma CPI dessa? Uma CPI desse tipo teria tudo. Tudo para ser uma CPI de verdade. Não fossem as pessoas que ocupam os cargos lá. Fala, olha, vamos investigar o governo federal, vamos investigar os governos municipais, vamos investigar os governos estaduais. Ok. Se fosse uma investigação verdadeira, eu tenho, sabe, tenha tranquilidade. Eu sei que não ia ter nada de errado no governo federal. Já nos estados e municípios nós estamos vendo. Governadores sendo epitimados, sendo processados. Prefeitos sendo processados. Secretários sendo presos com quantias vultosas de dinheiro em casa, em secretarias. Vemos aí denúncias e mais denúncias de desvios de dinheiro nos municípios, nos estados, que era para ser de combate à pandemia, mas que foram desviados, foram roubados. Olha, compramos 230 respiradores, não entregaram nenhum. Compramos 3 mil respiradores, não entregaram. E o seu dinheiro sendo jogado no ralo, jogado fora. Eles passando a mão na cara dura. Uma CPI teria que investigar isso. Mas a partir do momento que você coloca uma pessoa que tem 13 processos no STF, para investigar o seu próprio filho, você não vai esperar nada de bom de uma CPI dessa. Então, a CPI já não tinha validade. Após as manifestações, ela tem zero. Zero validade. Nada. Não vale nada. É apenas mais uma CPI, como todas as outras CPIs que tivemos, que vai terminar em pizza. Eles vão dar um jeito de acobertar governadores e prefeitos, porque eles têm um rabo preso também. Vão dar um jeito de acobertar. E não vão conseguir fazer nada contra Bolsonaro, apesar da vontade, porque eles sabem que o povo está com Bolsonaro. E todo poder emana do povo. Então, quando você saiu e foi às ruas, gente, isso é maravilhoso. Você está mostrando para eles, olha, não mexa com o presidente. Nós o elegemos democraticamente. Ele foi o mais votado. Nós o colocamos lá. Nós queremos que ele continue governando. É isso que você está passando de recado. Aí você pega a imprensa desleal, você pega membros de movimentos aí que se dizem liberais, que se dizem pelo Brasil livre, falando para baboseiras, o movimento foi pequeno. Foi pequeno sim. Aquele mar de gente no país inteiro, saindo às ruas, mesmo com tudo contra, e saíram sem medo, encheram as ruas, tudo para mostrar apoio. Eles disseram que, olha, coloque um pano preto na sua janela. Ninguém viu. Nenhum pano preto. Ninguém viu nada. Porque o povo está com Bolsonaro. O povo sabe que Bolsonaro quer o melhor do povo. Todas as atitudes que Bolsonaro tomou agora, tomou até agora, são em prol do povo. Olha, o povo tem que trabalhar, o povo tem que comer. O povo não pode ficar preso em casa. Tem que respeitar a Constituição. E Bolsonaro vem fazendo. Já governadores e prefeitos, não. colocam toques de recolher, sendo que é inconstitucional. Eles fazem tudo isso e com o aval de quem era para guardar a Constituição. Então, o povo não é besta. O povo não é burro. O povo está vendo. Aí você pega assim e fala, ah, mas em 2020, ir para a rua é uma coisa. Votar é outro. Em 2022, aí você pega a pesquisa eleitoral. Aqui em São Paulo, por exemplo, levantamento, Bolsonaro disparado na frente no maior colégio eleitoral do país. Ele está disparado. Está à frente do Molusco, está à frente do Sérgio Moro, está à frente do Luciano Huck, está à frente de Ciro Gomes. No maior colégio eleitoral, quem quiser ganhar para presidente, tem que ganhar em São Paulo. O maior colégio eleitoral do Brasil é totalmente pró-Bolsonaro. Então, isso causa desespero. E nós temos que ter essa sensibilidade, esse feeling de saber que eles vão tentar de tudo. A luta vai ser água, vai. Até 2022 vai ser água. Eles vão continuar tentando todos os dias, porque é a sobrevivência deles que está em jogo. Rede Globo, Estadão, Folha, eles não conseguem se manter. Eles necessitam do dinheiro do governo. Bastou o governo cortar isso? Começou a acontecer o quê? Eles estão falindo. Olha a Globo como está perdendo. Fazendo reestruturação atrás de reestruturação. Perdendo campeonatos, perdendo apresentadores, perdendo artistas, atores. Tudo isso eles estão perdendo. Olha o Faustão, vai para Bandeirantes. Eu achei que o Faustão ia dizer, olha, vou me aposentar. Até aí, ok. Ele vai se aposentar. Mas não, ele está saindo para ir para Bandeirantes. Porque a Globo está indo à bancarrota. Ela está falindo. A tendência da Rede Globo é acabada. Ela não aguenta um segundo mandato do presidente. Por isso esse desespero tão grande. Aí você olha o que eles alegam. Olha, mas Bolsonaro recusou a compra de vacinas. O próprio presidente do Senado falou que Bolsonaro não poderia comprar as vacinas. Só comprou por conta do projeto de lei que ele apresentou. Aí ele pôde comprar as vacinas da Pfizer, da Johnson. Por conta disso. Então, ele basicamente enterrou a CPI. Porque a CPI girava em torno disso. Aí você olha o número de vacinas. 70 milhões de vacinas já distribuídas. Mais de 40 milhões de vacinas aplicadas. Perto dos 50 milhões já. Eles ficam desesperados. Qual a narrativa que eles vão ter? Eles vão ter que inventar outra coisa. Então, eles viram que o timing deles é o que? Olha, precisamos derrubar Bolsonaro antes do fim da pandemia. Antes de vacinar as pessoas. Porque se ele vacinar as pessoas, acabou. Não tem mais o que fazer. Ele vai ser reeleito. Fatalmente reeleito. Então, o desespero deles demonstra isso. E nós vimos isso no dia de hoje. Hoje foi uma coisa... As notícias que eu li, foi uma coisa linda de ver. Porque eu vi o desespero. Você vê o desespero nos olhos deles. Você vê, olha o Lula. Eu preciso me encontrar com o Sarney. Eu preciso fazer isso. Eu preciso me encontrar com o Rodrigo Maia. Tudo tentando fazer colume, mas não cresce. O povo está de olho aberto. O povo sabe que ele não vai cumprir o que ele promete. Como o Bolsonaro fez. Bolsonaro cumpriu as suas promessas. O que o Bolsonaro não conseguiu fazer ainda foi por conta de leis. De mudança de lei. O Congresso tem que aprovar. Tudo que ele pôde fazer por decreto, ele fez. Então, as pessoas sentem isso. As pessoas sabem disso. Aí as pessoas vão lembrar de Lula falando Olha, eu não vou enganar o povo outra vez. Ou seja, eu já enganei a primeira vez. O povo vai lembrar dele falando do Covid. Graças a Deus surgiu esse monstro. Tudo isso as pessoas lembram. As pessoas não têm memória curta. Então, eles tentam emplacar essas narrativas. Olha, genocida. Olha, é isso. É aquilo. Reclama. Olha, eu nunca fui chamado de mito. Bolsonaro também nunca foi chamado de ladrão. Entendeu o porquê que você nunca foi chamado de mito? Porque você não é. O povo chama ele de mito pelo carinho. O carinho que ele tem por ele. Você, o povo chama de ladrão, Lula. Você não vai ser chamado de mito. Vai ser sempre chamado de ladrão. Essa é a realidade. A sua realidade. Olha os seus vídeos no YouTube. Tem mais descurtida do que curtida. Cai em si. Olha a realidade. Você já era. Acabou. Passou. Sumiu. Você está escrito na história como o maior corrupto de todos os tempos. Não adianta falar assim. Ah, Lula está livre. Ele está livre. Mas os crimes que ele cometeu não foram apagados. Está na memória do povo e está para ser julgado de novo. Pode ser que prescreva por conta da justiça demorar? Pode. Mas ele vai continuar sendo culpado. A culpa ninguém tira dele. A culpa é dele. E ponto final. Isso você não vai poder falar assim. Lula é do meu amigo. Ou você. Ah, eu roubei de outro. Não. A culpa é sua mesmo. Você é culpado. Então, por isso, as nossas forças foram renovadas. Estamos felizes. E eu espero que você também esteja feliz. Esteja muito feliz assim como eu estou. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado.